Oi meninas, quem fala aqui com vocês é Ana Telles e hoje mais um vídeo da série Como Fazer. Nina Sofitex solto e enrolado, qual você prefere? Antes de você aprender essa aplicação top, por favor, quer continuar aprendendo a técnica enrolado 3D ou como fazer outras técnicas, outros penteados aqui no nosso canal? Se inscreve aí, dá aquele joinha, ativa as notificações e deixa o seu comentário, por favor. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa aplicação maravilhosa, então anota tudo aí mulher, porque vem novidade no canal Ana Telles. Rora a vinheta! Nina Sofitex é uma fibra de ótima durabilidade, apesar de não ser orgânica e bioorgânica, é uma fibra que eu amo muito e traz uma praticidade que você não vai acreditar. Então vem com a gente, que Nina Sofitex tá na área. Pronto galera, então vamos agora pra essa parte prática, que é a parte bem importante, que exige um pouco de atenção. Se você até puder ficar sentada, confortável, não pra dormir, claro, né? Mas pra prestar bastante atenção na aula, seria muito importante. Como toda boa trancista, o material adequado é essencial pra você começar uma aplicação. Então hoje vamos usar a fibra Nina Sofitex, que vem enrolada, né? E a gente vai desfiar os cachinhos em três e usar ele desfiado hoje. Então vamos começar fazendo a divisão. Aqui já tá pré-dividido, né? Eu deixei uma partezinha aqui solta pra começar a aplicação. Dividi aqui em dois pra colocar a piranha, porque o cabelo dela já está desembaraçado. É muito importante desembaraçar o cabelo antes da aplicação, principalmente se o cabelo da cliente já estiver molhado. Não esquecer, né? Até antes de fazer isso, de dividir o cabelo um pouco atrás da orelha. Lembra da primeira aula? Um pouco atrás da orelha, de orelha a orelha. Essa é a nossa base pra o começo do enrolado 3D. Pra repartição, qual a regra, Ana? Dois dedos sem tela, três dedos com tela. E como é uma fibra sem tela, eu vou partir em torno de dois dedos. Vai dar três tranças, tá vendo? Lembrando que na técnica enrolada 3D, não precisa aquele quadrado pequeno, que é o mega, que é a trança. Porque na frente a gente tem a técnica perfeita pra esconder as tranças. Então pode ficar tranquilo quando tá quadrado muito pequeno. Como vocês estão vendo aí nessa divisão de tela, é necessário desfiar o Nina Softex. Posso colocar sem desfiar? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas a aplicação de hoje é desfiando. Ele faz três mechas, mas eu vou fazer agora com quatro, porque o começo dela vai ser com quatro mechinhas, e aí eu reduzo pra três na segunda fileira. Então vamos lá. Depois que você mediu o quadrado de três dedos, você abre em dois, e coloca o cabelo no meio. Diferente das outras técnicas que coloca por cima, aqui você vai conseguir manter o cabelo fixado, mesmo folgado, e o risco de soltar é quase zero. Sabe aquela trancinha de três? Pronto, é essa que você vai fazer. Não muito folgada, nem tão apertada, mas ela fixa. Que é diferente de apertar, viu gente? De puxar, ó. Fazer aquela trança fixa. Vou dividir em dois também. E a terceira mecha será essa trancinha. Ó. Sempre a trança do meio vai por baixo, não pela frente. Tem gente que faz a trança pra cima, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que, se você quiser travar e quiser êxodo no acabamento da frente, é que a trança do meio, pode ser ela qual for, vá por trás. Então, ó. Vamos começar a trança. Ó onde ela já tá? Por trás. E trança fixa, novamente. Tá vendo que eu não preciso puxar, eu não preciso castigar o couro cabeludo da cliente. É uma fibra super leve, sem tela, extremamente prática. Ó a trancinha, novamente. Na fibra sem tela, você consegue essa trança mais perfeita, né? Por justamente não possuir a tela. Na fibra com tela, já é mais difícil você conseguir fazer uma trança perfeita, como você tá vendo aí nessa divisão de tela, porque você precisa esconder a tela. Então, é mais importante esconder a tela do que você conseguir fazer a trança perfeita. Mas sempre tente fazer a trança mais perfeita possível, porque isso influencia no acabamento. Aqui, né, que eu corto, tem gente que consegue fazer com lastec inteiro. Não tem problema nenhum. Eu prefiro cortar por causa da minha prática mesmo com lastec cortado. Então, aqui, ó, existe quatro mexinhas do lastec cortado em torno de um palmo. Você pode olhar aqui, ó. Em torno de um palmo, mais um pouquinho. E aí você amarra na ponta do cabelo. Lembrando que a forma de amarrar é muito particular e determina se você vai ser rápido ou não. Porque quanto mais rápido o lastec é amarrado, mais rápida você consegue fazer a aplicação. Mas não fica apegada à rapidez, porque rapidez é conforme você pratica, porque é necessário a cereja do bolo, que é o lastec, estar bem amarrada. Porque se ela soltar, automaticamente o cabelo também solta. Ó, o acabamento fica bem saindo da raiz. E a gente faz a primeira vez. Quando você vê essas divisões aqui, ó, mais abertas, fique despreocupada. Porque conforme você vai fazendo as fileiras, ela vai dando a cobertura, ó. Incrível, né? A técnica de aplicação enrolado 3D. Você que já faz entrelace, crochet, mega hair, pode agregar na cabeça da sua cliente essa técnica incrível de aplicação. Porque possibilita o couro cabeludo respirar, não estraga o cabelo natural, tem acesso ao couro quando faz aquela lavagem maravilhosa. E isso muda tudo. Fora a parte que não dói, não é verdade? Ter o seu couro ali extremamente relaxado depois da aplicação. Então, se você quer ser uma Transista Master Cachos com Anatelis, clica aí embaixo agora e você vai poder ver o final desse vídeo. Acompanhe a gente também no Instagram, com aulas gratuitas, toda quarta-feira. Então, esse é o nosso universo de aplicação enrolada 3D. Então, vem com a gente!